Shon, Kano, eu tenho que banir Thanatos, não posso esquecer de banir Thanatos, pareceu Thanatos e Chao Na medida que os inimigos forem herdando, a gente vai lendo comentário, perdendo Aqui a dinâmica da play, fazendo misplay, pra combinar também, né Time incompleto, time incompleto, time incompleto Se for a exclamação de Athena do Milo, Camus, eu acho que Aioria já é do jogo, tá Já saiu isso daí no modo história do Aiorus Divino Kira mandou aqui Se você parar em algum lugar, é porque falta você subir level Aí eu recomendo você upar o Shura até 6 estrelas, não que ele valha 6 estrelas, mas se você não pegar nenhuma coisa por evento interessante, vale o Shura E os outros você deixa 5 estrelas E seu upo, o Seiya de Pegasus, paralelamente 4 estrelas O Seiya fica quase frio Então aqui deixa ver se eu perco alguma vez minha aqui Vou ter que esconder, infelizmente Agora a gente já dá os dois contra-ataques ali, ó. Vou deixar todo mundo lentinho, aí na próxima vez ela já deu sangramento no Shura. Vamos aqui no Doku. Então aplica aqui o ataque básico no Shun. E eu já posso dar o meu ataque em área, né? Só que eu posso também guardar pro meu Shura. Que é o que eu vou fazer. Um ataque aqui. Nossa, olha isso, cara. Que rodada 1 legal, hein? Rodada 1 legal foi essa. Gostei. Já todo mundo conseguiu, quase todo mundo conseguiu sangramento. Ó, ele vai tentar curar, mas ele já tá flopado na cura. Agora é a sorte, né? O Abafo que ele tá com 5, ele vai passar pra congelar, mas todo mundo é foda. Ah, já vamos transformar os sangramentos da galera, ó. Na rodada 2 mesmo. Ah, deixa eu pensar aqui. Se eu dou a imortalidade e a imunidade, né, pra alguém. Porque eu quero atacar com o Abafo que aqui vai ser paia. Ah, vamos atacar aqui, então, o Shun. Passamos aqui pro Abafo que... Ah, o Abafo que tá congelado, hein? Será que vai ir nele? Congelou. Pô, quase deu certo, hein? Problema que o Shun ficou congelado, né? O Kamos, cara, congelou. Dois aqui, ó. Mal arrombado. Então vamos eliminar aqui, então, o Shun e o Shura. Não vou ter os 300 Gagões? Não vou ter, né? Mas vida é 7. Ah, tinha que falecer. O Shun tinha que sobreviver, mas vou estourar aqui o sangramento dele e ele vai virar pó. Olha essa rodada 2, hein, galera. Olha essa rodada 2. Vamos aplicar mais um sangramento aqui e mais um sangramento. Nós vamos gerar mais shield, mais shield. Eu fiz o Gato Fu mês passado e peguei os volumes de habilidade lá no Emporio e tal. Ah, é bom pegar o do cano de gêmeos, mas tem que ter o CR, né? Do cano de gêmeos. Muito importante o CR do cano de gêmeos. Eu acho que ele vai falecer, hein, talvez. Alegão nova rodada tomou 5 sangramentos. Olha lá, ele não vai curar quase nada. Ah, ele usou outro skill, né? Ele viu que não estava curando nada mesmo? Agora a gente contar com o congenamento, né? Ou o Doku sobreviveu, hein? Doku sobreviveu. O que isso quer dizer? Duplo sangramento aqui, ó. Mesmo com essa build insuportável. Ó, então vamos atacar aqui com o Doku. O Doku até agora não tem um negócio, velho. Ridículo. Vamos atacar aqui você, ó. Então vamos dar os dois sangramentos aqui. Vamos ver se eu acho que eu vou conseguir eliminar, hein? O Manigold é um cara power TV aí, né? E tá com a maldita fux. É, venceu. Vai estourar o sangramento do Manigold ainda, né? Quando ele chegar. Oh, boa, hein? Boa, hein? Contra o nosso Diablo. Caos. Vai ser perdendo o dano. A barra fica mitando. Pô, faltou banir o Tanatos, né? Mas ok. Vamos ver o que acontece aqui nessa play, então. Ah, o cara veio com um build sangramento, hein? Deixa eu ver, ó. O meu Doku tá jogando na frente do Doku do cara. Dois seus. O problema é que ele não tem muitos atacantes aqui também, né? Deixa eu pensar aqui o que poderia dar duplo turno. Então, vamos pra Sashi de novo. Esconder ele aqui. Ah, eu esqueci de gastar as energias do Shura. Pro meu Doku ficar custo 2 ou custo 1. Ah, deixa eu ver aqui. Agora vai ficar complicado o que eu teria que gastar. Vamos lá, vamos aqui no Odisseus, que eu tô na frente dele. Ó, eu já praticamente cancelei aqui o sangramento dele, né? Vamos aqui no Albafka. Olha lá, nem consigo curar tudo. Então, aqui ó, o Doku e o Odisseus já tá com consagramento. Ah, isso. Só que eu deveria ter gastado o outro golpe ali de dano. Então, vamos lá, mais um aqui. Olha, olha, tá ok. Tá ok, não tá tão ruim assim, mas não tá tão boa. Tá jogável. Agora, por exemplo, eu eliminar ali esse Odisseus. Pronto. Por que que eu já posso aplicar um sangramento aqui, ó? Bom, aqui no você. Mais um sangramento ali. Agora já tá aplicando sangramento em todo mundo, com o Albafka, né? E agora o meu triplo ataque e a caixa, né? E meu contra-ataque também é bem forte. Beleza, ele tá com cinco veneno. Mas ele vai ficar com dois veneno agora, né? Eu uso isso daqui. Eu posso usar a estratégia agora de usar aqui na Sasha. Eu quero ver o ricochete. Vai devolver o sangramento todo em mim? Eu não sei. Mas agora é a hora de causar o dano cabuloso em todo mundo. É mais um aqui. Eu acho que o Odisseus já vira pó. Agora vamos mais aqui. Oh, 300 dragões. Oh, vai, olha. 300 dragões, tá lindo. Pronto, a galera só cai, né? Olha o ataque de todo mundo aí, ó. Só cai o ataque de todo mundo de novo. 300 dragões é vida. Olha o ataque de todo mundo aí, ó. 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 Tchau.